No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a skin mais cara pra cada uma das principais armas do CS GO Eu vou abordar aí principalmente os rifles, tá? E também as pistolas mais utilizadas Mas não vou ficar falando a respeito de armas que ninguém utiliza Submetralhadoras, rifles aí como a Famas, a Galil, a Scout que a gente não usa toda hora Vou focar aí nas skins que a gente usa a todo momento, né? Que a gente vê dentro do jogo quase toda hora Que são aí as principais pistolas, os principais rifles e também luvas e facas Então vem aí até o final no vídeo de hoje Você vai gostar dessas informações porque a gente vai dar uma analisada Nas skins que mais valorizaram ao longo do tempo Principalmente por causa da sua beleza Vamos que vamos e não esquece de deixar um likezão aí no vídeo KeyDraw, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado Então esse aqui é o lugar pra você KeyDraw é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito Bom pessoal, a parada é a seguinte Alguns dias atrás eu tava pensando comigo Pô, será que algum dia vai ser lançada um AM4x4 Que vai combater com a HAL, a skin mais lendária do CSGO E a única skin de contrabando também E eu acho que a AM4 pra sempre vai ter aí a HAL StatTrak Factory New Muito top Como a skin de AM4 A4 top 1 Mas as outras armas do CSGO volta e meia recebem aí skins novas Como foi o caso aí das coleções recentes Que adicionaram pra gente, por exemplo, Alpes novas Como a Alpe Fade, Alpe Gangner, Alpe Príncipe Novas AKs também, como a Wild Lotus, a X-Ray E até mesmo uma nova M4 A1S muito legal Que foi a Welcome to the Jungle Junto com duas novas M4 silenciadas também na mesma operação Que foram aí a Prince Stream e a Blue Phosphor Mas algo que eu percebo é que nunca nenhuma Alpe nem M4 A4 lançada Superam aí as top 1 do ranking Que são as lendárias Dragon Lore e HAL Então no vídeo de hoje vamos que vamos Começando aí pelas pistolas Mostrar pra vocês quais as skins mais caras Pra cada uma das armas Bom pessoal, vamos começar aí pela USP A pistola que a gente usa aí no lado CT A pistola com silenciador Lembrando aqui que eu não vou focar nesse vídeo Em skins com patterns raros Ou adesivos colados Vou focar apenas nas skins padrões Sejam elas com ou sem StatTrak E também skins souvenir em alguns casos Bom, a USP é muito fácil Tipo assim, a lendária USP Kill Confirmed Se mantém aí no top 1 já há anos Todo mundo gosta muito dessa USP, tá? E a Kill Confirmed StatTrak Factor New Hoje tá custando 540 dólares Foi uma skin que valorizou bastante ao longo do tempo Por ser a principal skin de USP E todo mundo gostar de skins vermelhas Combinar bastante com luas vermelhas E facas rubis Acredito que todo mundo Tem como aí a skin de USP dos sonhos A Kill Confirmed Por isso, a demanda por essa skin é muito alta E é bem provável que ela continue valorizando Bastante ao longo do tempo Passando aí pra P2000 Que é a escolha sem silenciador do lado CT De pistola padrão A gente não tem tantos jogadores assim no CS Utilizando P2000 Então é provável que uma P2000 não valorize tanto quanto uma USP, por exemplo Mas a gente tem uma P2000 em específico Que acabou valorizando bastante E hoje custa 270 dólares Então a P2000 Ocean continua liderando o ranking de P2000 E eu acho que não vai ser lançada nenhuma skin pra essa arma muito em breve, não Já pra Glock Que é a pistola padrão aí do lado TR A gente praticamente nunca teve competição A Glock Fade sempre foi a queridinha de todos os players do CS Foi por bastante tempo uma skin que valorizou demais mesmo Nunca parou de valorizar Recentemente ela deu uma quedinha e depois voltou a valorizar de novo Hoje uma Glock Fade já passa aí de 800 dólares Eu lembro antigamente quando ela custava tipo, sei lá, mil reais Ou seja, essa skin valorizou demais A skin mais cara pra Desert Eagle Eu acho que muita gente vai dizer logo de cara Com certeza é a Eagle Blaze Mas não é a Desert Eagle Blaze Apesar de ter sido aí por muito tempo A Desert Eagle mais cara, né É uma skin de 300 dólares A Eagle Blaze Factor New Mas quando a Desert Eagle Printstream Factor New StatTrak Apareceu aí no jogo, né Quando essa skin Printstream da Desert Eagle apareceu Aí a Desert Eagle Blaze acabou caindo uma posição no ranking Já que a Printstream StatTrak Factor New Custa um pouco mais de 100 dólares Do que a Desert Eagle Blaze Factor New Mas ainda não é a skin de Desert Eagle mais cara Na verdade, a Diga mais cara hoje é uma Souvenir Hand Cannon Que é vendida aí em Factor New por aproximadamente 600 dólares O que é o dobro de uma Desert Eagle Blaze Apesar de eu não achar muito bonita essa skin Nem no Inspect, nem no Game Os colecionadores chineses acham muito boa Como investimento Porque essa skin vem subindo ao longo do tempo E é uma skin aí realmente bonita até Com os adesivos dourados, né Sem os adesivos dourados, na minha opinião, é uma skin feia Agora pra AWP Aqui a gente não tem muito o que enrolar, né pessoal A Gangneer até parecia que iria custar mais do que a Dragon Lore Porém a Dragon Lore sempre vai ser, na minha opinião A skin mais lendária entre as Alpes A gente nem tá falando de Dragon Lore Souvenir, tá A Dragon Lore normal, por si só Já é a skin de Alpe mais cara entre todas as outras Hoje uma Dragon Lore Factor New custa 6.500 dólares Agora se a gente for falar sobre Dragon Lore Souvenir Factor New Aí a gente já tá falando de mais de 120 mil dólares Pra AK-47 A queridinha de muita gente, né A Fire Serpent É o ranking 1 aí entre as AKs Hoje a Fire Serpent Factor New Stat Track Custa 5.000 dólares Valorizou bastante essa skin Começou a valorizar bem também depois do nerf da Krig E daí todo mundo voltou a usar só AK Ninguém mais usou Krig Nunca mais no competitivo E aí as skins de AK conseguiram aí valorizar ainda mais Depois aí da Fire Serpent Stat Track Factor New O que vem no ranking 2 e 3 São as novas AKs lançadas aí Em segundo tá Wild Lots Factor New Em terceiro tá X-Ray Factor New Mas nenhuma delas vieram aí com o modo Stat Track, né De contador de kills Por isso o preço não consegue nem chegar perto realmente Da Fire Serpent Stat Track Factor New Um contador de kills na AK e na M4 Valoriza demais a skin Demais mesmo Inclusive na Alpe Só que as principais Alpes aí não tem Stat Track, né Estamos falando da Dragon Lore, a Gangnam, a Príncipe, a Fade, a Medusa Nenhuma delas tem Stat Track, só Alpes mais baratas E uma skin nova, recém-lançada aí Tomou posto de M4-1S mais cara do CS GO Que é a nova M4-1S Welcome to the Jungle Parece que o pessoal tá gostando bastante dessa skin Estamos nos aproximando do fim da operação Que pode significar também as skins da nova operação aí Subindo de preço E é exatamente o que tem acontecido aí com a Welcome to the Jungle Essa M4 uns dias atrás tava custando 1.900 dólares Hoje já valorizou em questão de duas semanas Já foi pra 2.600 dólares A gente tá falando aí de uma valorização de quase 30% em duas semanas Uma valorização muito boa Aqui nessa arma, a M4-4, não tem muito o que eu enrolar, pessoal A lendária HAL é a mais cara Hoje uma HAL, Stat Track Factor New Pode passar fácil de 10.000 dólares Pode chegar a 15.000 dólares Até mais, dependendo do float E como é a única skin de contrabando do CS GO O que significa que ela não pode ser craftada Não pode ser dropada Não pode ser criada em contrato de troca Não existe caixa pra dropar ela Tudo isso significa que o fornecimento O supply de novas HAL Nunca vai acontecer Ou seja, as HAL que existem, existem Por isso, com a demanda muito alta A skin vai subindo de preço eternamente, cara É a única skin assim que eu falo Sem dúvida nenhuma Que nunca vai parar de subir o preço Quando a gente fala aí de skin de facas Eu acho que muita gente já pensa na hora Safira, Butterfly Safira M9 Safira Mas, por incrível que pareça A Butterfly Safira não é assim A faca mais cara do mercado A gente vai excluir aqui, nesse tópico Todas as case hardness A gente não vai falar de Blue Jam Porque como eu falei no comecinho do vídeo A gente não ia estar falando aí Respeito de Pattern Mas hoje, se a gente fala assim Qual a faca mais cara do CS GO Tirando as Blue Jams Na realidade, são as Crimson Web Hoje, tanto a M9 Crimson Web Stat Track Factor New Quanto a Karambit Stat Track Crimson Web Factor New Custam mais aí do que uma Butterfly Safira Por exemplo Que é, entre as Dopplers A faca mais cara Eu não sei ao certo Se a M9 é mais cara que a Karambit Eu vou chutar que sim E hoje, uma M9 Com sua Web Stat Track Factor New Por exemplo Tá custando aí cerca de 15 mil dólares Lembrando que a gente não tá falando Nem de float bom E nem de teias bem posicionadas O que pode aumentar muito o valor da faca Se ela tiver aí algumas teias bem posicionadas Pode chegar a custar, por exemplo 30 mil dólares E quando a gente tá falando aí De skins de luvas Que é algo que muita gente gosta Porque deixa o jogo bem mais vivo E combina muito com as skins Porque a todo momento você tá com uma luva As luvas Factor New Têm valorizado bastante Mesmo Simplesmente por existirem poucas no mercado Tem alguns modelos de luva Que no estado Factor New Com float muito bom Existem só tipo 10 ou 15 Daquela luva No mundo inteiro Enquanto Minimalware A gente tá falando de milhares E hoje a luva mais cara de todas Que bateu todos os recordes aí De vendas E foi a luva mais cara Já realmente criada Pro CSGO É a luva Vice Essa luva rosinha Que tem um pouco de azul Combina bastante aí Com facas fade Combina com facas blue jam E hoje uma Vice Factor New Custa 20 mil dólares É tipo assim Um preço absurdo Das skins que a gente falou Que nesse vídeo É a mais cara de todas Na realidade Isso acontece porque Realmente Existe pouco produto disponível E a demanda é alta Os colecionadores Querem luvas Vice E Pandora Por serem as luvas Mais bonitas do CS Então a gente tem hoje aí Uma Vice Factor New Custando tipo Mais de 20 mil dólares E se ela ainda tiver Um float mais baixo Se ela tiver quase nada De risco Tipo perfeita mesmo Flawless Ela pode custar ainda mais A gente já teve luva Vice Aí sendo vendida Por 26 mil dólares Por isso que realmente É um absurdo Essa luvinha cara Os colecionadores Pagam o preço dela Mesmo sendo muito cara E aí Qual dessas skins Que eu mostrei aqui No vídeo de hoje Que você mais gostou E tem o sonho De adicionar ela aí No seu inventário Deixa pra mim aí Embaixo nos comentários E não esquece de dar um like Antes de ir embora Nesse vídeo A gente se encontra No próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Um abraço E falou E falou Tchau